Bom, eu e o comandante Hélio Lúcio resolvemos costurar uma capa para a cauda do girocóptero. Vamos ver o que vai sair aqui. Na verdade, não é costurar uma capa, né? É fazer um quebra-galho. A pessoa que não está acostumada a trabalhar em máquina o dia todo, não consegue fazer uma costura bem feita. A máquina não ajuda, né? Essa máquina não ajuda. Então, eu comprei TNT, desse mais grosso, que não é o material ideal também para fazer a capa, mas só para evitar que fique acumulando poeira na cauda do giro, né? Eu usei linha de poliéster normal para a máquina de costura. Fiz as medidas mais ou menos, sem gabarito, né? Na mão. E comecei a costurar. Tive que desmanchar algumas culturas, refazer. Tchau. Tchau. Se inscreva no canal Se vai prestar, eu não sei, estamos aqui tentando Enquanto isso, o comandante Helio Lúcio foi dar um voo Foi dar um voo com o nosso amigo Abilson Se inscreva no canal Se inscreva no canal É apenas um quebra galho mesmo Como eu estou falando Mas na falta de uma outra Essa resolve Para não ficar juntando poeira É muito complicado costurar com a máquina doméstica Não costura o velcro Fica quebrando a linha É isso aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí